Livros que estão no meu radar, ou seja, livros que estão na minha wish list. A ideia para este vídeo surgiu da Sophia, do Daily My Assess, numa pergunta que ela me fez no Instagram. E basicamente eu vou falar de alguns livros, ainda são bastantes, que eu gostava de ter nas minhas estantes. Alguns deles já estão há muito, muito tempo e eu vou falar o pouco que sei sobre eles, alguns que posso saber mais do que outros. Vamos a isso. O primeiro que eu tenho aqui na minha lista é o The Amityville Horror, do Jay Hansen. É um clássico moderno, de horror. E eu penso que seja sobre fantasmas e sobre experiências que uma série de pessoas tiveram numa casa específica. Eu já não leio o sinopse deste livro já há muito tempo. Está na minha lista, na minha wish list há bastante tempo. Já com vários que eu adicionei aqui às minhas estantes. Mas pronto, obviamente estes que estão nas estantes eu já os comprei. Este continua na wish list. Um livro do Ray Bradbury, The October Country. É apenas um dos vários livros do Ray Bradbury que eu gostava de ter. Apesar de ainda ter ali dois ou três do autor para ler. Detalhes, detalhes, se não interessa. Porque este é um livro associado ao Halloween e eu tive uma rare perante este Halloween para eu comprar outra vez. Então porque ao vivo já tenho visto e lido vários reviews deste livro, sempre, quase sempre boas. Majoritariamente boas. E tenho imensa curiosidade em ver o que é que o Ray Bradbury escreveu tão... Porquê é que este livro é tão relevante somente no período do Halloween. O primeiro livro de uma série. Bastante grande. Que é The Eye of the World do Robert Jordan. Que é o primeiro livro da série The Wheel of Time. É uma série de fantasia estupidamente longa. Que foi escrita pelo Robert Jordan. Mas os últimos livros foram escritos pelo Brandon Sanderson. Portanto, a esposa do Robert Jordan, depois de ele falecer, contratou o Brandon Sanderson para terminar esta série. Só isso. Só este facto deixa-me bastante curiosa. É também uma daquelas séries que se vocês forem ver as listas de livros de fantasia e ficção científica que vocês devem ler. Ou os melhores 100 livros de... Aparece sempre. Pelo menos alguns livros desta série. E isso deixa-me com alguma curiosidade. Depois também por ser The Wheel of Time. O que é que o tempo tem a ver com esta fantasia. Eu sei que algumas coisas são um pouco bélicas. Pelo menos as capas dos livros é isso que me faz lembrar. Posso estar completamente enganada. Lá está. Eu ainda não leo o livro. Mas é uma série que eu tenho muita curiosidade. Depois é... Como se eu não tivesse livros suficientes deste... Portanto, versões suficientes deste livro. É mais isso. Esta é para mim a versão que eu gostava de ter. Mais uma versão que eu gostava de ter porque eu não iria desfazer nenhuma das que tenho. Basicamente é O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Mas as edições ilustradas pelo Alan Lee. As ilustrações do Alan Lee são absolutamente maravilhosas. Eu tenho O Hobbit, ilustrado pelo Alan Lee. Só que a tiragem destes livros... Portanto, o The Hobbit é muito maior do que a do Senhor dos Anéis. E a ti mesmo o valor dos livros é completamente disparo. Também talvez pelo tamanho e pela quantidade das ilustrações que tem o livro. Existe uma versão em que tem O Senhor dos Anéis toda junta, que é uma versão mais barata. E depois existe uma versão que são os três volumes do Senhor dos Anéis ilustradas. E eu ficava contente com qualquer uma delas. Está na minha list list já há alguns anos e vai continuar porque não vai ser tão cedo que eu vou comprar. Mas é mesmo daqueles livros que um dia vem para as minhas estantes. Depois... Eu gostava de terminar esta série de banda desenhada. Eu tenho dois volumes que consegui comprar a uns preços absolutamente fenomenais. Mas gostava de ter o resto. Portanto, é a série Lock and Key, escrita pelo Joe Hill e ilustradas pelo Gabriel Rodrigues. Eu já li esta série. É talvez das poucas coisas aqui, tirando o Senhor dos Anéis, que eu já li. Eu adoro esta banda desenhada. É uma série sobre uma casa de uma família que tem segredos relacionados com chaves. É, obviamente, uma história de fantasia, uma história de horror. Muito bem escrita. O Joe Hill, se vocês não sabem, é um dos filhos do Stephen King. Ele nunca se vai livrar disto. Ele escreve também horror. Tem algumas coisas que podem ser semelhantes. Ou podem haver algumas semelhanças com o Stephen King. Mas eu acho que também é suficientemente diferente e suficientemente relevante. Esta série de banda desenhada foi há uns tempos... Não há muito tempo. Eu acho que foi no final do ano passado. Que foi gravado um pilot. Portanto, em princípio, irá ser transformada numa série. Não de televisão, mas uma série que eu acho que vai estar... Eu não quero mentir, mas eu penso que vai ser uma série para a Amazon. Portanto, eu acho muito interessante porque isto não é uma série propriamente fácil de gravar. Mas eu tenho um vídeo de opinião sobre esta banda desenhada. Se vocês quiserem ver, eu deixo na descrição ou linkada aí em cima. Depois relacionado com o Tolkien, gostava de ter a biografia escrita pelo Humphrey Carpenter. Que é a biografia oficial do Tolkien. Não é propriamente um género que eu leio muito, as biografias. Mas, nos últimos anos, tenho descoberto que há certos autores muito específicos. De qual a vida deles me parece interessante. E aliado à obra deles, gostava de saber mais sobre o autor. Mas, portanto, o papel de uma biografia ajuda nisso. Depois de ler este ano, portanto... Aquele livro da History of Middle Earth. Em que aliava algumas coisas da vida do Tolkien à escrita do Senhor dos Anéis. Eu fiquei com mais interesse em saber mais coisas sobre o autor. E daí esta biografia ter entrado para a minha never-ending wish list. Ficção científica. Também o primeiro de uma série é o Hyperion, do Dan Simmons. O Dan Simmons, aquilo que eu tenho dele é mais... Basicamente é quase tudo o que está aqui neste... Muitos livros que estão aqui neste sítio. São livros de horror. Tenho ali algumas exceções. Mas aquilo que eu associo mais é horror. No entanto, o Hyperion é considerado uma das séries essenciais de ficção científica. Sobre o que é que eu sei sobre o livro. Não sei mesmo nada. Tenho alguma reticência em ler e comprar o livro. Exatamente por ser ficção científica e ser um género que... Eu a partir de... acho sempre que não gosto. Mas, entretanto, já descobri que tenho lido coisas de ficção científica e que até gosto. Portanto... não sei. E como é um autor que eu já li alguns livros e tenho aqui outros do qual estou mesmo muito interessada em ler, este faz parte da wish list. Até porque eu gostava de ver como é que este escritor se comporta num outro género. Ainda na ficção científica, um clássico. O Dune, do Frank Herbert. Também é o primeiro de uma série. É por ser um clássico da ficção científica e... Tenho ouvido coisas muito boas sobre... Não sei porque ultimamente tem-me aparecido várias vezes. Vários vídeos no YouTube que falam sobre filmes. E o Dune tem aparecido várias vezes. A adaptação cinematográfica. E por isso mesmo. É um livro que está mesmo no meu radar. Um clássico. The Master Anne Margarita. Ou Margarita. De Mikhail Bulkakov. Vamos fingir que é assim. É um clássico russo. Não é... Como é que eu ia dizer? Eu tenho curiosidade. Neste livro não é propriamente pela... Sim, uma parte é pela história. Mas também é pela estranheza do que a história... De todas as sinopse que eu tenho lido. A história é um pouco estranha. E diferente de tudo aquilo que eu já li. Ou ouvi falar de escritores russos. Dito isto. Eu não vou dizer a sinopse do livro porque... Está um pouco difusa na minha memória. Mas... Tem-me sempre suado muito interessante. E por isso mesmo. Faz parte desta lista. Horror Stories de E. Nesbitt. E. Nesbitt é uma escritora... Eu penso que... Se não é inglesa, é irlandesa. Ou escocesa. Ele... Deu-se uma da Cran-Bretanha, pronto. Ela é mais conhecida... Ou é americana? Ui... Olha, agora estou confusa. Ela é mais conhecida por as suas histórias para a infância. Para crianças. No entanto, eu li, o ano passado, um conto de horror desta autora. E foi um dos meus preferidos de uma antrologia. E... A partir daí ficou no meu radar esta autora. E um dia deste. Vem viver aqui para as minhas estantes. A Darker Shade of Magic, da V.E. Schwab. Eu, desde que ouvi uma talk que esta autora deu durante umas conferências relacionadas com o Tolkien, em que ela falava sobre escrita, sobre fantasia... E fiquei fascinada com aquilo que ela disse. E concordei com muitas coisas que ela disse. E fiquei com vontade de ler os livros dela. Eu já tinha alguma curiosidade com os livros dela. Até porque é bastante falado por várias pessoas. Pessoas que eu confio nas opiniões delas em relação a livros de fantasia. E então... Fiquei com a certeza que sim. Que iria ler alguma coisa dela. Ainda não aconteceu. Todas as pessoas que tenho recomendado, por onde começar, recomendam-me este livro. E, em princípio, será este o primeiro que eu vou ler dela. The Bloody Chamber and Other Stories, da Angela Carter. Eu, da Angela Carter, ainda não li nada escrito por ela. Aquilo que eu li foi uma coleção de contos tradicionais que foi editado por ela. Tenho o The Magic Toy Shop para ler. No entanto, este... São contos inspirados... Eu penso que sejam contos inspirados em contos tradicionais, mas com o twist da autora. E isso... É mesmo a minha onda. E... Já está no radar há bastante tempo. Mas ainda não foi para cá. Para cá para casa. House of Leafs, de Mark Zee, Daniel Whisky. Também vamos fingir que eu sei dizer esta palavra. House of Leafs é um livro de horror. No entanto, é um tipo de literatura... Sim, é um tipo de literatura bastante experimental. Ou seja, a maneira como é escrito não é aquilo que nós estamos habituados. Não é um livro que tenha apenas letras. E que são organizadas naquelas duas cunas, em duas páginas, como é normal. O livro é apresentado de uma maneira muito diferente. É considerado também, por algumas pessoas, um clássico do horror. E daí estar no radar. No entanto, eu sei que vai ser um livro muito difícil de ler. Vai ser um desafio. Mas acho que vai ser bastante interessante de lê-lo. No entanto... Como é um livro muito difícil de encontrar em segunda mão. Ainda não está aqui nas minhas estantes. The Art of Asking, de Amanda Palmer. É um livro de não ficção. E está relacionado com... Exatamente com isto. Com o pedir. Saber quando pedir ajuda. Saber quando pedir... O que quer que seja. Ultimamente eu tenho ouvido algumas talks com Amanda Palmer e com o Neil Gaiman. Eles dois são casados. Que é um facto que não interessa para nada. Mas... São ambas pessoas muito criativas. Não é que eu goste de tudo aquilo que é Amanda Palmer. Amanda Palmer é uma... Cantora, compositora, artista. Eu acho que artista sei aquilo que define melhor. Porque ela faz de tudo um pouco. E eu fiquei muito curiosa porque eu até ouvi algumas coisas sobre o livro dela e fiquei com vontade de ler o livro. Memento Mori, da Muriel Spark. Eu li contos este ano da Muriel Spark e fiquei com vontade de ler tudo da autora. Entretanto tenho aí um livro que tem todos os contos da autora. Mas este é talvez um dos livros mais conhecidos da autora. O tema vai ser... Eu acho que para mim não vai ser um tema muito fácil de ler. Porque é um livro que está relacionado com a morte. No entanto... Sendo uma das coisas mais conhecidas da autora, ou mais relevantes da autora, faz-me ter vontade de começar por aqui. The History of the Hobbit, de John D. Ratliff. É do mesmo género do que a história da escrita do Senhor dos Anéis, mas com o Hobbit. Obviamente este é um livro que não tem uma grande prioridade nesta minha lista de desejos. Simplesmente é um livro que eu realmente tenho alguma curiosidade, mas o Senhor dos Anéis acaba por ser mais relevante para a obra do Tolkien do que propriamente o Hobbit. Apesar de sem o Hobbit não teria existido o Senhor dos Anéis. Mas no entanto não acho tão interessante como o Senhor dos Anéis. I'll Be Gone in the Dark, da Michelle McNamara. Também um livro de não ficção. Tenho curiosidade porque o livro é falado por milhantas pessoas. Há muita hype. Não sei se é fundamental ou não. Mas eu gosto de ler coisas de não ficção, especialmente de True Crime. Portanto é um tipo de livro que eu iria estar interessada em ler. Apesar de ser um livro que não está terminado pela autora. Quando escreves um livro e te esqueces do nome do autor. Não é isso. The Bear and the Nightingale. Eu não me recordo do nome da autora. Eu sei que é um livro que é inspirado em contos tradicionais e daí eu estaria interessada em lê-lo. Da mesma maneira como que eu me esqueci de dizer há bocado. Estava mais à frente na lista, mas a lista não tem nenhuma ordem específica. Que é o Uprooted, da Naomi Novick. Que foi recentemente traduzido para português e foi publicado pela Saída da Emergência. Também pela mesma razão. Sei que é um livro que é inspirado em contos tradicionais. Eu adoro contos tradicionais. Gostava de ler estes dois livros e também só tenho ouvido, na sua maioria, coisas boas sobre estes livros. Também já ouvi 3 ou 4 reviews de pessoas que não gostaram. Mas eu também acho que foram pessoas que estavam a ler estes livros, mas que isto não era bem a praia delas. Portanto, é normal que não tinha gostado. E por último, são dois livros da mesma autora, da Shirley Jackson. Que são dois livros de crónicas que ela escreveu sobre a sua família. Uma pequena atenção. Estas crónicas são verdade, parte são ficção. Quanto é uma coisa ou quanto é outra, em alguns casos é difícil de perceber. Portanto, o livro, um deles é o Live Among the Savages, que é o primeiro. E o Raising Demons, que foi publicado posteriormente a esse. São estes os vários livros que estão no meu radar. Obviamente, não são todos os livros que estão no meu radar. Eu tive que cortar muitos e nem sequer falar de outros. Mas são alguns daqueles que continuam a aparecer no meu radar. Por exemplo, não vos falei aqui em Livros Maraviosos do The Squirrel, mas... Vocês provavelmente vão descobrir o porquê mais tarde. Por hoje é tudo. Digam-me nos comentários se já leram alguns destes livros. se também têm interesse em ler alguns destes livros. E... Até ao próximo vídeo. Música Música Música